E aí, galera, tudo bem? Nessa nossa aula abordaremos o reconhecimento das funções oxigenadas. A nossa primeira função que vamos trabalhar é o álcool. O álcool é a função que tem um OH ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É um carbono que só tem ligações simples. Já a função orgânica do éter, reparei, a principal característica que nós observamos é como oxigênio com um heteroátomo, então ele vai estar entre dois carbonos. O fenol, cuidado para não confundir com o álcool, o fenol é bem parecido com o álcool, porém, esse OH vai estar ligado a um anel aromático, a um núcleo benzênico. Já a função aldeído e cetona, o aldeído tem um dupla O, a cetona também. Porém, esse aldeído, esse dupla O, o carbono com dupla O, vai estar no final, na extremidade da cadeia carbônica. A cetona não, esse dupla O vai estar entre carbonos. Toda vez que aparecer um dupla O, vai ser chamado de carbonila. Então, tanto o aldeído como a cetona vai ter esse grupo das carbonilas. Só que o aldeído, preste atenção, vai estar em uma extremidade, e a cetona, esse carbonila, vai estar entre carbonos. Já o ácido carboxílico é aquela função onde tem um dupla O, OH. E bem parecido com o ácido carboxílico é o éster, porém, esse dupla O, o O, ele perde o OH e vai ter mais carbono. Observando aqui, vemos que o éter e o éster são aquelas duas funções que têm um hetero átomo. Então, são cadeias carbônicas classificadas como heterogêneo. Está faltando aqui nessa tabelinha o enol. Quando é enol, enol é como tem um OH ligado a um carbono e saturado, baseado no que já vimos. Vamos tentar reconhecer as funções orgânicas existentes no composto orgânico abaixo? Esse composto aqui. O que eu tenho aqui? Essa dupla O, temos um carbono com dupla O. Isso aqui vai ser uma cetona. E esse OH? Esse OH não está ligado a um núcleo benzínico? Então, esse OH vai ser uma função fenol. E esse OH aqui é entre carbono, porque aqui é um carbono e aqui é outro carbono. O oxigênio está entre carbono, então é um hetero. Então, essa função tem uma cetona, um fenol e um hetero. Galera, para ficar melhor agora, vamos trabalhar uma por uma, só construção. Sem nomenclatura, apenas sentar o quê? Construir as funções com vocês para a gente poder decorar melhor. Porque, querendo ou não, essa parte de reconhecimento é uma parte muito visual. Então, tem que ter em mente quando é cada função oxigenada. Tudo bem? Então, primeiro, quem seria o nosso álcool? O álcool é o nosso composto. Aqui eu tenho o carbono, só ligações, simples carbono, ligado a um OH. Um exemplo, tem um carbono, carbono, carbono e OH. Repare, esse carbono que vai estar ligado à hidroxila é um carbono saturado. Mesmo que eu bote uma dupla aqui, ele não deixa de ser álcool. Tudo bem? O álcool ainda pode ser classificado em álcool primário toda vez que o OH estiver ligado a um carbono primário. O que é o carbono primário? Esse carbono que está ligado, está ligado apenas a um carbono, um carbono primário. Já esse aqui é um carbono secundário. Porque secundário, ele vai estar ligado a dois carbonos. Então, o OH vai estar ligado a um carbono secundário. Então, esse aqui é um álcool secundário. E temos também o álcool terciário. Quando o álcool terciário estiver ligado a um carbono terciário. O que é o carbono terciário? É um carbono que está ligado a três carbonos. Esse carbono é terciário. Então, aqui eu tenho um álcool terciário. Recapitulando, primeiro, temos um álcool primário, porque esse carbono é primário. Esse segundo é secundário. E o terceiro é um álcool terciário. Vamos fazer agora a construção do enol. O que é o enol? O enol tem aqui um carbono insaturado. Quando é o carbono saturado, que pode ter uma dupla ativa, no nosso caso, vai ter uma dupla. Esse carbono não tem uma dupla, ele é saturado. E vai estar ligado a um OH. Temos aqui o nosso enol. Outro exemplo de enol. E aqui eu vou ter o meu OH ligado. Então, muito cuidado. Porque, ao bater o olho, a gente vai pensar, é álcool. Não. Vamos ter que olhar e observar. Se vai ter o quê? Se esse carbono for insaturado com a dupla, isso aqui é o enol. Vamos fazer agora a construção do fenol. Quando é o fenol, o fenol, vou ter o meu anel benzínico, minha cadeia benzínica, uma cadeia aromática. E a essa cadeia, diretamente, eu vou ter o quê? O OH. Esse OH tem que ser ligado diretamente à cadeia. Vai ser bastante atenção. Então, esse aqui é o nosso fenol. Já o éter, o éter é o seguinte, vou ter uma cadeia carbônica, um oxigênio e mais carbono. O que a gente vai observar? Que o éter, ele é um composto o quê? Heterogênio. Vou ter aqui, botar uns hidrogênios, só para ficar mais bonitinho. Pronto. Aqui é o éter. Toda vez que eu observarmos que tiver um oxigênio entre carbono, vai ser um éter. Temos a cetona. Quando a cetona vai ter a carbonila, a carbonila é ser dupla. E essa carbonila, esse carbono vai estar entre carbonos. Vou preencher aqui com hidrogênio. Tem que ter muito cuidado para não confundir com o aldeído. Por quê? O aldeído, porque o aldeído, vou ter a minha carbonila, só que vai estar onde? Vai estar na extremidade. Vamos preencher com hidrogênio. O que eu vou perceber? Que esse carbono não está completo. Vai ter o H no final. Tenho que ter bastante cuidado. Já sei que a cetona, dupla O, mas esse carbono está entre carbono. O aldeído na extremidade final. Repare. Então, o composto aqui vai ter o dupla O, mas esse carbono vai estar ligado a um OH. Isso aqui vai ser o ácido carboxírico. Muito cuidado para não confundir com o aldeído e cetona. Porque aqui, olha aqui. Eu tenho um H, está ligado a esse carbono, esse carbono tem dupla. Então, esse grupo funcional é do ácido carboxírico. C dupla O, OH. E bem parecido com o ácido carboxírico, que é C dupla OH. Lembra? Ácido carboxírico, eu tinha C dupla O e esse O está com H. Perde-se o H e encaixa mais carbono. O que eu vou perceber? Que é um novo grupo funcional, uma nova função oxigenada. E que função é essa? Esse aqui é o éster. Fique atento que aqui é o éster. E vamos trabalhar agora com algumas questões para tentar reconhecer cada função. Esse é o H. Repare. Esse é o H, está ligado a um carbono que é saturado. Só ligações simples. Então, esse é o H, é de um álcool. Aqui temos um álcool. Já aqui, eu tenho um C dupla O, o O, que está ligado com o carbono. Quem é esse aqui? Esse aqui é o nosso éster. Então, tem um álcool, o éster. Esse aqui e esse aqui são bem parecidos, porque é um éster. Se eu tenho o C dupla O e o O ligado com o carbono, é um éster. Então, nesse composto, eu tenho um álcool e dois ésteres. Nessa função, o que nós temos? Aqui é um nel benzínico. Presta atenção. Aqui é um OH ligado nesse anel. Então, esse aqui é um fenol. O que eu tenho aqui? Um oxigênio ligado entre carbonos. Aqui é um éter. Um C dupla O. E esse C está entre carbonos. Isso aqui é uma cetona. Então, temos fenol, éter, cetona. Esse OH, de novo, está ligado a um grupo, a um anel benzínico. Aqui é um fenol. Esse OH é de um álcool. E aqui é o nosso éster. Então, temos um éster, um álcool, um fenol, uma cetona, um éter e um fenol. Chegando assim ao final da nossa aula. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e um forte abraço. E aqui é o nosso canal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.